É tecnologia, é festa, é acampamento, é oportunidade de negócio A primeira edição da Campus Party Bahia segue até domingo na Arena Fontenova A Bahia é criativa, porque tem um povo criativo na arte, na música, na dança, no teatro e agora nós deixaremos a marca da nossa criação, da criação do povo da Bahia na tecnologia Não tenho dúvida, tem gente, tem baiano, brilhando em vários cantos do mundo na área da tecnologia e agora a gente está trazendo a centralidade, a referência aqui para a Bahia O evento reúne todo tipo de inovação e tecnologia 60 startups e universidades estão entre os participantes O apoio do governo baiano ajudou Maciel a conquistar o título de campeão mundial de modificação de gabinetes de computadores É uma coisa incrível, uma oportunidade única e você só consegue nesse tipo de evento Através desse evento eu consegui ser reconhecido hoje no mundo todo Vários eventos internacionais como a E3, a Computex na China, que eu já participo há três anos O governador Rui Costa chegou ao evento usando a tecnologia de transporte do metrô da capital baiana Na estação Campo da Pólvora, a estação do futuro durante a Campus Party, ele assistiu ao video mapping Projeção multimídia na fachada do Fórum Rui Barbosa Na Arena Fonte Nova, conhecimento e diversão são transformados em desenvolvimento É um espaço em que permite uma integração plena com o que há de mais avançado no mundo Então esses cinco dias serão de muito trabalho, de muita atividade, de muita integração E tenho certeza que os jovens que aqui participarão, eu digo jovens não, todo mundo que participar Eu digo que a Campus é para todos, não tem idade e certamente vai ser um campo de muita oportunidade 40 mil pessoas participam da programação na área aberta do evento 3.500 barracas abrigam campuseiros de todas as regiões do Brasil Oportunidade para os baianos É jogos, é novos conhecimentos, afinal de contas tem muitas palestras boas, principalmente de startups Convido todos, as crianças e o garoto e a garota de Bahia a visitar a parte aberta, que é gratuita, de livre acesso